Como comprar o token Bitex? Primeiro faça o login na sua conta BlockTrade. Verificação de que é de facto um humano, apesar de parecer algo menor, é fundamental para a sua segurança. A forma mais simples de comprar Bitex, logo na primeira página, clique no botão verde no topo direito do ecrã, introduza o valor que pretende comprar, reveja a sua ordem e confirme. Clique em comprar, aguarde a transação, termine e parabéns, é agora dono do token Bitex.